Como nós vamos nutrir os 10 bilhões de pessoas que nós seremos em 2050, 2060? O Museu da Manhã tem como propósito convidar os visitantes a refletirem sobre as ações que nós empreendemos hoje e que vão ajudar a formar, vão ajudar a moldar cenários possíveis amanhã. A gente sempre tem esse desafio de trazer diferentes temáticas para mostrar quais são os problemas e as possíveis soluções e alternativas que a gente tem para os próximos 50 anos. O tema da alimentação é um tema que nos toca a todos. Tudo que a gente coloca no nosso prato e ao mesmo tempo que a gente também deixa no nosso prato se torna uma questão política. O amanhã é sempre um desafio. A exposição temporária é o fator indutor de que o algo novo sempre exista dentro do Museu da Manhã. São cerca de 20 consultores que a gente tem na exposição, cujos trabalhos resultaram nos vídeos e interativos e diferentes experiências que a gente tem aqui dentro do espaço expositivo. Então, poder abordar o tema da alimentação aqui no museu de uma forma lúdica, de uma forma interessante, faz com que isso seja uma exposição ao mesmo tempo muito visual, muito prazerosa de poder seguir, sem perder esse caráter da conscientização com relação aos problemas e questões que a gente tem que lidar nas próximas décadas para conseguirmos alimentar. 10 bilhões de pessoas na década de 2050 com qualidade nutricional, com sustentabilidade, com menos desigualdade. Graças às parcerias que nós firmamos, tanto para a longevidade do museu quanto para as exposições temporárias, é que isso é possível, como nessa exposição, os parceiros Carrefour e IBM. Carrefour tem um projeto Ag4Food e quer liderar a mudança da alimentação a nível mundial. A exposição para todo mundo e Ag4Food tem a mesma ideia. Queremos mostrar que juntos podemos mudar o mundo. A IBM acredita que eventos como esse podem ter um efeito importante na educação e na transformação do comportamento das pessoas. Pensando o tempo todo como melhorar qualidade, produtividade, acesso, logística de uma forma sustentável. A boa notícia é que nós já temos os meios de fazer isso. Não precisamos inventar nada lá longe. Já está nas nossas mãos. O tema da alimentação é um tema que a gente viu muito pouco em exposições aqui no Brasil. Então, poder tratar dessa temática no Museu de Ciências como o Museu da Manhã, é um desafio e tanto poder trazer ao visitante essa temática tão próxima do seu cotidiano.